Santo, Santo é o sonho eterno azul Vem o Deus que vai além dos seus sentimentos Você pode até chorar por dentro Devido a situação que você está passando Irmão, te apresento Deus no impossível Em tempo de guerra Deus está contigo Não percebe o quanto ele ama você Falo sério Você pode aceitar Desenganado pela medicina Já passou em tantas portas Não encontrou uma saída Eu trago a boa nova pra você Adore, adore, adore Exalte a Ele Adore, adore, adore Glorifique a Ele Meu Deus manda eu te ver Adore, adore, adore Exalte a Ele Adore, adore, adore Glorifique a Ele Meu Deus manda eu te ver Deus tem vida nova pra você Oh, aleluia O Senhor Ele tem vida nova Para mim, para você aqui esta noite Ele é vivo de toda honra e de toda glória Aleluia Exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Irmão, te apresento Deus no impossível Em tempo de guerra Deus está contigo Não percebe o quanto ele ama você Falo sério Você pode aceitar Desenganado pela medicina Já bateu em tantas portas Não encontrou uma saída Eu trago a boa nova pra você Adore, adore, adore Exalte a Ele Adore, adore, adore Glorifique a Ele Meu Deus manda eu te ver Adore, adore, adore Exalte a Ele Adore, adore, adore Adore, adore Adore, adore Glorifique a Ele Adore, adore, adore O remando eu te dizer Deus tem vida nova pra você Pra você Pra você E queremos agradecer a sua oportunidade em nome de Jesus Enquanto os piados nos chegam aprende todos Vamos cantar